O primeiro item que eu tenho um dever cívico de trazer para a discussão é o quanto que o Brasil preserva de áreas. O Brasil tem hoje praticamente dois terços da sua vegetação preservada. Se a gente considerar reservas indígenas, reserva legal em propriedade privada, outras reservas legais, áreas devolutas, a gente tem mais de 60%, 65% do território preservado. É claro que a gente precisa ter consciência, precisa ser sustentável e para mim o maior sinal de sustentabilidade é a lucratividade de uma empresa, é saber que ela está conseguindo produzir cada vez mais com menos, é usando menos recursos, é sendo mais eficiente, é com fertilizantes, é com adubo, sei lá, é com tecnologia que você consegue, usando menos área, usando menos recursos da natureza, produzir a mesma quantidade de alimentos. Você conseguir equilibrar produtividade, tecnologia em toda a área produtiva e também conseguir abrir novas áreas ou pegar áreas de pastagem e transformar em áreas agrícolas e fazer esse manejo, eu acho que esse é o futuro que a gente tem, sem essas aberrações que acontecem, essas distorções de interesse que acontecem. Legenda Adriana Zanotto